Salve, salve, família. Hoje o vídeo é relacionado ao Kian, que postou umas indiretas em seu Twitter por MajoraRD e ele não deixou barato. E veio a público em sua rede social. Irei deixar o vídeo a seguir, depois a gente volta pra trocar aquela ideia. Energia do diabo. Não é patuca esse papo de drill pra lá, cara. Sabe, cara? Bagulho de drill, você é muito chato, cara. Me deixa em paz, cara. Meu dinheiro tá aqui, meu carro tá pago. Me deixa em paz, cara. Fica falando meu nome no Twitter, não, cara. Você, porra, tem tesão em homem com voz grossa. Porra. Depois vem, ó, aqui. Não, vai apertar minha mão. Vou botar a mão no p****. Não ia apertar minha mão, não. Me vê que ia apertar a mão. Fode, porra. Pra quem não tá entendendo nada aí que eu postei no Twitter lá, vou dar o papo. Papo reto. Ó, vou falar só uma vez. Não entra no meu caminho, que nós vai pegar bolado. Não sou criança de ficar bagulho pá, não. Nós vai pegar bolado. Olha só, já pra mim não é a primeira vez que entra num caminho do Deixando, do Big Black, do Leal, falando merda que é rei do caralho. Quero saber quem inventou essa p**** não. Eu faço meu bagulho aqui, o geral me conhece, não entro no caminho de ninguém. Eu entro, eu virei no rap, meu filho, meu trabalho vingar na pureza, na disciplina. Esperei minha vez. Então, foda-se que você não tá gostando. E não é a primeira vez que falar mal do bagulho, que joga comentáriozinho com duplo sentido pra parecer que a gente tem briguinha. Eu nem falo com você, inclusive quando você me viu descendo na p**** elevador com bondinho todo mundo colorido, com roupa de bagulho de cor, aquela roupa é de palhaço, apertaram minha mão e ficaram rindo pra mim. Então, sustenta, pô. Sustenta. Entrou, sustenta. Não fica me chamando um DM, quer não dar uma de politicozinho. Quero botar pedrinha, pedra é meu p****. Pedra tu fuma, p****. Vai tomar no c****. Ele e o DJ dele lá, falando merda o tempo todo. Entra no meu caminho, p****. Entra no meu caminho, p****. Você não é homem? Entra no meu caminho, p****, p****, pra ver se eu não vou pegar bolado. Pra ver se o Menor não vai pegar bolado. P****, p****, que doideira é essa? Aí o cara me manda sete horas da manhã que ele gosta de alimentar treta, p****, p****, porque ele acha maneiro essa rivalidade sadia. Rivalidade é o cara, p****. Nossa rivalidade é o custado que entra atirando nos amigos aí direto aí, p****. Entra atirando inocente aí, p****. Nossa rivalidade não é com você em São Paulo, não vai tomar no c****, p****. Não é bagulho de marketing não, porque aqui ó, aqui ó. Esse aqui é o estúdio que nós montou, o estúdio da Rock das Nozes, não tinha porra nenhuma. Sabe o que que é o mais maneiro? Que quando não tinha nada, ninguém queria alimentar a tretinha comigo, né? Nessa p****. Ninguém falava, ah, vou alimentar a tretinha com o Major, pra ver se que eu gosto disso. Treta é meu p****. Entra no meu caminho, eu vou explodir tua cara, p****. É tu e quem tu quiser. Aquele outro musão lá que tá falando Twitter. Entra no meu caminho, que eu vou tupir vocês, p****. Fode, p****. Não é a primeira vez, não é a segunda. Da outra vez eu liguei pro Borges e falei assim, qual é, Borges? Papo reto? Pô, tu que é parceiro do Menor, dá um papo no Menor. Menor tá toda hora falando de nós lá, mano. O Borges falou, não, vou dar um papo nele. Deu a primeira vez, a segunda, a terceira, agora eu que tô falando. Se entrar no meu caminho, com essas roupinhas coloridas aí do c****, eu vou te comer na porrada, p****. É tu e quem tu quiser. E não adianta ficar falando no Twitter, na DM ali, pô, vamos resolver, vamos botar pedra em cima. Pedra é o c****, p****. Pedra é o c****. Dois meses escutando vocês falar de mim no Twitter e tô quieto, p****. Pedra é meu c****, vai te tomar no c****. Começar a matar, começar a discutir, começar a matar, a porrada. Coelho, mano. Mas aí não dá nada não, se eu matar, não dá nada não, mano. Tem o carteirinha de maluco. Tem o carteirinha de maluco. Tem o carteirinha do pneu, mano. Toma o remédio. Se eu matar, não dá nada não, tá? Os caras querem ter E aí família, o que vocês achou das palavras do Major RD? Deixe nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.